A CIDADE NO BRASIL Contopakan Tienole Tienole Es Quelle? Oui Qui est là? Qui est à l'extérieur? Ok Qui est là? Qui est là? Qui est? Dans ma jambe de beso Não, não é isso, não é queim. Tem o que está aqui. Não, está aqui, ele está aqui. O cara está aqui. Ok. Você não consegue fazer a gente aqui? Não, mas que a gente vai para. Vamos nos um aqui para cá. Não, vamos lá para cá. Está aqui como está aqui? Você está aqui para cá. Não, na Glassia não. Não vai para cá. Isso, pega aqui. Isso é. O que não vai para cá? Eu entendi que está aqui. Isso é isso. Está aqui, tem. Tapo aqui, meu dia, estou rezando aqui. Estou foulando aqui? Tras algumas sombras lá. Annikan. Tem aqui contigo ontem? É? Não. Dentro de bốt Para nos centros dele. Asias, vocês estão me fazendo comigo quando peguei. Se mexer não. O que�? Vamos ver o quebrado. ��ando. Vamos aqui, vamos o que vou fazer. Vamos lá. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora, do que te faz, tu quer dizer? Dona... Põe para cima. Põe para cima, imi... Dá pra lá. Dá pra cima. Dá pra cima. Paiva com salão bui. Paiva com salão bui. Vamos lá vamos lá. Olha senão... Gostou ali... Deta gente, a gente acaba comendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Uau! Vou sair daqui! Vou sair daqui! Vamos ver. Todos os meninos devem dizer que não conseguimos os levantar! Gostou que alguns não conseguimos guardar! Vino! Veja, sei... Eles não vão sair daqui! Temos que fazer um bolo à casa! Temos que fazer um bolo! Não ela não? Você vai prendendo uma blanda? Por favor, não precisamos ver. Você não vê como um braço? Você vê isso antes disso? Você vê que isso é um braço? Para nós tijas, vamos criar uma lenta para fazer isso aí. Você vê isso. Então você vê isso antes de fazer isso. ou você sentiu isso por que eu passei, ou eu fiz um problema, que eu tinha tecido, eu talvez eu ia ficar assim. Tome. Se você fornecer a perspectiva de uma cultura, você faz isso para que você fique bem. Você não vai ter isso? Lê riz, você vai se ver com um boileiro de uma outra coisa que você está aqui? Eu não sei, eu vou fazer isso. Você vai ficar com um joelhinho aqui. Você vai ficar com um joelhinho aqui, eu vou ficar com um joelhinho aqui. Eu vou ficar com duas minhas boas. Não, não! Como você está ficando aqui em casa? boatirão! E tem uma moça! 거죠! Que botinha você também tem pessoas que estavam aqui? Quem pai ele agora porque ela me deu a melhoria? Eu não posso fazer o Flossodi! Calou! Tu não faz essa fila, eu não fiz isso! uana! Deixa-lustrar o meu pai! hã? Nós estamos em casa? Deu ver que é que é que é que visga? Que é que é que é que é que você tem! O que é o senhor? O que você acha que você está acessando? O senhor? Você vai lá em uma lobia e a? Mas você vai? O senhor? Como você vai fazer uma vida nessa vida? Enquanto? Vou bater na sua mão, você vai no seu dinheiro. Você vai bater no seu dinheiro em baixo, no seu dinheiro. Mas você vai fazer isso aí? Isso aqui foi где para os seus amigos. E então, por exemplo, nós temos uma concentraçãoníchia para eu irrationar. Quem isso? Não é assim? Ei, me dite. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Ei, ei, ei... Deixa comigo. Ai que se quero, todo porquê. Nossa, ela eu não tenho nada disso. Isso não foi nada. Eu só waite ela. Eu vou deixar lá na sua. Eu vou deixar aqui na minha calça. Você está me fazendo a travessar? Eu vou me travessar. Você vai me fazer um bairro com a mambo? Não, não, não. Você está me fazendo? Ei, ei! Fique-se, fique-se! Fique-se, fique-se! Fique-se! Fique-se, fique-se, fique-se! Fique-se, fique-se, fique-se! Fique-se, fique-se! Fique-se, fique-se, fique-se! Fique-se, 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 fique-se! Get-se que tu sonhes neném, fique-se! Fique-se, fique-se, fique-se! Fique-se, fique-se, своюats lengthen goddess e dona bilenoss ou nasc'pas bem-schemas não Fique-se, todos vão me atrever e então. Ela coloca-se, selected-se, tem ambiente de agricultura. Ela abre-se, men! Estão이죠inhas 빨icas e a at população? perstando é só que você se destroying Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Quita isso! Não, não! Não, não, não! Não, não! Todos os haïtiens! Não, não! São o setmeio! Messias! Passa pra vocês, é faijando. E assim, o que está a fechou aqui? Ca que tem detalhes! Mãe foi, eu lembro! Essa aqui, não, não cimou! Vem, a bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb2 Não é isso, não é isso, não é isso. Você está indo pra cá? Mas... Eu não sei como vou! A gente não vai ficar com os cibais aqui. Você vai ficar com a guia? Não é isso, não é isso. Você está com o que está com o que está com a humanidade? E eu não vou ficar com a humanidade? Não vou ficar com a humanidade. Ei! Alas caras, mas... Nós o que acontece... Os cães que estão no Brasil... E quando o povo mais é sempre aqui Ébora, não é o queva, não é o meu papão Agora o meu papão é esse aqui Bem tudo o que o papão vai lá Não é o queva, não é o queva O papão é o queva O papão é o queva Ébora, não é o queva Sao, se esponha, se espontera a Paloo Para que nos ignorem, o belgrado a cavia O papão é o queva o rejeitoso Vamos lá, vamos lá. 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 Ele ficou pronto para mim para fazer isso? Não é um filho, não é um homem. Eu vou dar um para a lei! Isso aqui, sim! Eleõe tudo bem. É isso aqui, pessoal! Não é um homem. Mas ela com a dito fogo, não é um homem. Não é bom que a dito! Para pensar no fogo, não seja bom, não é bom! Você tem que ver, não? Mas você tem que ver a histograma o dos grandes agora! corporate. Como se pensa em direção, você já tem uma bagunça sobre a minha gente! Ei, meus filhos já não são bonitins. Você já está mostrando mais um bom do mundo! E ele diz, é todo mundo se derrubar! Desde que eles se derrubar, todos estão se daventados. Isso é Nerd? cida comigo! corporate! A gente vai ouvir o arroz de marinas. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos abrir uma cidade. Quero que a gente vai querer conhecer, ma'am. Entendeu? Porque a gente vai acabar ouvindo. Vemos acabar com a história? Você vai ficar feliz por sempre. Porque o paparades aqui! Você vai aproveitar a minha semana. e aí e aí é aí o que você fez mesmo se elas pelar o o rei aqui nada foi feita agora ó ela vamos mudarvos mas eu pulhão aqui aí vai vamos lá não vamos lá então vamos lá vamos lá não não ok vamos lá em não Fica que a gente vai lá com a mãe não mas como? com meus amigos ja não há várias outras question 1 tudo mais como é que eu fico? e gente vai morir hum não sei por como isso é o que é que vou fazer eu não sei Eu sei. Você está fazendo? Eu, eu sei... Porque você está fazendo sobre a guerra. Essa é a vi. É isso tudo. Mas eu acho que aqui é melhor. Por favor, eu não sei que aqui é uma pessoa. Mas eu não sei. Eu vou falar sobre isso Isso que eu quero falar em geração de vida. tem que se relaxar. Entretanto, você vai lá ! Você vai lá! A gente vai lá! Você vai lá! É que bom que você está presente aqui? Mas tem você vai lá tudo mesmo! Ah! Eu vou lá! Eu vou, por que eu estou vendo, lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! Olho, tabão! Tem que? Dê que é isso. Não dá a água silencio. Ok, ok. Ok, ok. Vamos lá. Ok, ok. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. É sério aí. É um rapido com a filha para fazer isso. E ela irá fazer isso. Ela não vai se fazer isso. Ela vai fazer isso. Não, 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 não. O que você quer me levar? Eu não quero que ele seja palhares. Você quer que ele seja palhares? Não. Você não pode me levar aqui com a mamãe? Sim, sim. Você quer que ele seja palhares? Não, não. Você quer que ele seja palhares? Você quer que ele seja palhares para mim? A CIDADE NO BRÛL, faziam que estar com sombrares. Não, não. Como é que você quer que ele seja palhares? Por que ela não seja palhares? Não, você já não vai se sentir. Boa tarde. Ele pode ser palhares. Bom, como você quer que eu seja palhares? Você pode tirar os outros. Meu Deus, você pode vir aqui só. Você pode vir aqui? Tá sal, meus amigos. Ei! Maman, você pode vir aqui. Você não vai vir aqui. Você pode vir? Não porque está nos comentários ali, Jaz? Você pode vir aqui. Você vai vir aqui. Jaz! Me trabalha isso primeiro. Não, não pode vir aqui. Não, não. Não, não é isso mesmo. Seus eles tiram a um imbeciles, vocês vão vir aqui a minha vida. Jaz, não não não. Não tem espertas para a minha vez? Eu vou apenas falar para descrever as palavras. É como se eu me trago a membro de forma difícil. Depis de anos. Eu mesmo como eu sou que meu pai já quer dizer um bom nome ao mundo. Eu não gostei, mas como ele já se deu a fome ao mundo na frente do meu chamin. Eu me fico em pouco do meu medo. E eu não pensei. Você é aquilo? Oi, Diás. Para que você tenha seu alozo a dizer que seu filho não vai me dar para mim. Que se sente? Meu nome de Deus! Você disse que se sente? Fale-me ou não? 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 Rapid, fale-me ou não? Vamos! Vamos fazer o que ele disse? Fale-me ou não, papa? Fale-me ou não, meu pai? A papá está rendendo. Não, mal. Papa? Isso não é valora, não papa? Iñá, não subiás o Sam, e o que você sentiu? Tchau ele, tchau ele! Que saco de saco? Esse teatro seкивou na minha mão. Tchau ele. Homem? Tchau ele! Bom pieds cacoló que me mandou ele. Tchau ele, Sam! Oh! Você sabe o que? Gente, eu não sou eu o homem aqui! Tem que Leaf eu me deu para essa, Pior isso, não é isso mesmo, ele vai morrer. Se pegar a esse fife, não é isso. Mas gente sempre com o seu corpo. Que que é o nosso arsino? Porque ele vai morrer para ele. Não vai morrer. Mas, o senhor... Você conhece o seu barris de barris? Sim. O senhor não vai morrer. Bom, mas o senhor que você morrer no barris, mas o senhor que morrer no barris. Mas o senhor, você não vai morrer no barris? Nãoolo no letra da área. Não问题. Você'ereve david e lá? Qual é? Sévote! Você pode ver um ali logo,行 milkman. Se não quiser. Porque você espera que ele abaleu. Simices qual o fim? Está claro que ele becava recebida por outros poucos detacos. Cois noantryza apóselingos sem o sel notar. Eu não sei. Eu não sei. Como você vai em Palma? Eu não sei. Eu estou com a minha vida. Eu estou com a minha vida. Se você não consegue fazer isso. Não é? E aí? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com a minha vida. Isso diziasmo ela que não faz a gente pra fazer isso. Nos filhos da série, vocês estão fazendo a gente pra férias aqui. Enquanto você vê isso? Por que elas estão fazendo o governo pra fazer isso? Aí eles estão tirando... Tirando que é né? É isso aí? Você tem que pegar a série de vocês? Dizem que sur o quê? Depois do seu했어요. Esse é um filho do quebrou para fazer isso. Eu sempre faço a gente que vai ficar com eles. Com certeza lhe está aqui. Vamos ver, aqui está. Por que não vou tentar ser a boca. Por que não podemos desistir, não podemos desistir? Por que não podemos desistir? Por que deixamos a torno de roupa, estamos nos escolhidos. Vamos ao mesmo tempo a gente que pôde a gente aqui, não acabou. Não, mas, eu já queria que você tenha uma tendência a uma tendência. Ah! Eu realmente preciso não ter um problema de você, quem faz o que você quer fazer a gente aqui? Eu não tenho que fazer uma tendência aqui, eu não tenho que fazer uma tendência aqui. Quem é que você quer dizer aqui? Eu não tenho que ver o que é isso. Não. Vá que é isso? Não tem que ver o que é isso. Eu não tenho que ver o que é isso. A gente vai lá, todos estão indo atrás dela para quem está lá. Ao contrário, eles vão lá. Eu disse que eu era minha vida, meu pai, que é o meu pai. Eu disse que eu era minha mãe e eu não era eu fãs que eu morro. Ei... E aí? Eu tinha que fazer a pátio para você, pátio? Você me deu a pátio para você, cara? Eu disse que você falou isso. É, mas de jovem que você falou isso. Você falou isso aqui? Se for a pátio para fazer isso aqui, o que é isso? Vamos lá, vamos lá. Não, mas não é muito parecido. É muito mal. Também se deve se dar de novo. Não se deve deixar de novo. Não se deve deixar de novo. Se deve vir aqui. Se deve deixar de novo. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Elas estão sobradas à escufra do meu sapinê! O que é que é que é que é que ele vai se dergiria? O que é que ele vai pra ver? Eu que é que ele vai pra ver! Eu tô comestido! Pelo ver para você! Eu tô com sozinho! A странha está pra ver se furecer Eu tenho que ver se furecer E colocar tudo com ela Eu tenho que ver a coisa dele A Shankar a escur schöpura do meu sapinê E a outra pessoa está cobrado Como você tem que ver, mas você lavou E aí para te ver se fechar A gente não consegue ver A CIDADE NO BRASIL 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 THE DO Ar 1948, o trabalho das crianças pretende? O que é que é que era o dia? A criança já não quer que a criança seja marwhira que era a criança, mas vai para a criança. Deixa ela para a criança só de criança. Mas não tem nada. Mas não tem nada. Nós vamos levar isso mesmo. Quando gente vai levar o seu coração developecer isso aí, o meu pai é e ela ainda não tem nada. Nossa senhora, você está chegando aqui. O que é que é que a criança se levantou? Foi quando foi prontida para que o jimklquei. Não, não é mal! Não, você não pode acabar com esse jeito. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, padre, me desculpe. O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?